E eu tenho um problema de pregar pra crente que anda na terra Culto bom não funciona embaixo, culto tem que ser com razão, mas ele precisa ser com uma dimensão lá em cima Olhe pra cá, Paulo, ele só dirigia e só fazia culto no terceiro andar Ele diz assim, ele não falou que era ele, mas é ele Ele diz, conheço um homem que foi até o terceiro céu Eu não sei se na carne, eu não sei se no espírito Mas lá ele viu tanta coisa que não é lícito ser falado pra homem comum Porque quem faz o culto lá em cima, anda mais com a cabeça lá em cima do que com a cabeça aqui embaixo Quem anda com a cabeça lá em cima, não está preocupado se o dólar subiu Quem anda com a cabeça lá em cima, não está preocupado se a dona Dilma está afundando o Brasil Quem anda com a cabeça lá em cima, não está preocupado se a Petrobras está com rombo Nas hoit do Brasil Quem anda com a cabeça lá em cima, não está preocupado se o Corinthians ganhou ou se vai perder Quem anda com a cabeça lá em cima, não está preocupado se aonde vai ser o próximo jogo Ou quem vai estrear a nova novela, quem anda com a cabeça lá em cima, quer ver as lâmpadas acesas Glória Pega na mão do teu irmão, diga pra ele, vai ficar com a cabeça aí embaixo ou vai subir? Diga pra ele, vai ficar perdura? Vai ficar preocupado com o que está na terra? Ou vai subir? Vai ficar preocupado com o índice do desemprego? Ou vai subir agora? Eu vou profetizar Desceu uma escada aqui Quem quiser sobe nela Agora Vamos subir Sobe no glória Sobe na visão Sobe na revelação Sobe na línguas estranhas Sobe na virtude A glória vai descer aqui no terceiro Andar O diabo tentou prender essa reunião na terra Porque a raiva do diabo é quando o culto decola Sabia disso? Que ele quer todo mundo embaraçado Embaraçado com fofoca Embaraçado com quem não veio Embaraçado com quem está mal humorando Embaraçado com oferta Embaraçado com pregador Ele quer segurar Segurar porque se a igreja não subir A alma não vai se render Se a igreja não subir O pecador não vai se converter Se a igreja não subir na dimensão A glória não vai descer Aí ele fica segurando Aí o pregador sua camisa Se mata de pregar E está todo mundo na terra Mas quando as correntes é quebrada A labanda araia Quando as labaredas se acendem Quando as correntes desentam do pé A igreja sobe na escada do glória E vocês cantando aqui Se vocês soubessem O quanto vocês incomodam o inferno Não é porque são bonitos Não é porque arruma bem o cabelo Está bem adornado É porque o louvor perfeito Mexe com Satanás Porque este lugar era dele Ele era querubim de adoração Ele andava sobre as pedras afogueadas E quando ele vê alguém cantando Que é barro Quando ele vê um moço Uma moça Adorando a Deus Na verdadeira excelência Ele tem raiva Porque ele sabe Que nós somos pecadores Remido pelo sangue do cordeiro E ocupamos um lugar Que ele Ele ocupava E eu vou pregar Com a autoridade Que é me dada Aqui nessa noite O diabo jurou Que até o final desse ano Ele derrubaria muita gente Que está aqui Mas essa noite A mão de Deus vai te pegar Solta o glória Solta o glória Abre a boca Abre a boca Pega na mão do teu irmão Pega na mão da tua irmã E diga Ninguém te derruba dessa graça Ninguém te derruba dessa graça Fofoca não te derruba Demônio não te derruba Calúnia não te derruba Nada te derruba Não sei se vaso tem cara Mas faz cara de vaso aí Aponta o dedo Pra quem está do teu lado E diga pra ele Nesse momento de decisão Você não pode dormir Na janela Indeciso Sem saber De que lado Você está Sacode ele e diga Estamos em guerra O culto já começou As lamparinas já estão acesas E não é hora de dormir Vamos acordar Vamos acordar Vamos Vamos acordar Nós não estamos Que nem o cemitério Da Vila Formosa Eu sei que daqui Algumas quadras Tem um cemitério Onde tem morto Mas aqui não Aqui tem um grupo De gente viva 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 Viva